O MC Guimê e a cantora Alexa foram despejados da mansão onde moravam em São Paulo. Em endereço disputado por famosos Alphaville, um condomínio de luxo em São Paulo, MC Guimê e Leste eram vizinhos de celebridades como Rodrigo Faro, Simone Mendes e Deolane Bezerra. Após seis anos morando em uma mansão de luxo, muitas vezes ostentada por Leste Guimê, nas redes sociais, os artistas foram despejados da residência por uma ordem judicial por falta de pagamento. Guimê adquiriu o imóvel em 2017 por meio de um financiamento direto com o proprietário, ao dar como entrada apenas R$ 200 mil e um carro de luxo que valia na época, o equivalente a R$ 700 mil. O restante deveria ser pago ao proprietário em 50 parcelas conforme acordado. No entanto, os famosos não quitaram sequer uma das parcelas combinadas. Ao recorrer à justiça, a vendedora do imóvel conseguiu reaver o direito ao bem e o casal de cantores tiveram que deixar a propriedade. A surpresa da proprietária continuou o mesmo depois de conseguir reaver o bem na justiça, ao entrar no imóvel, conforme mostrado pelo Domingo Espetacular da Record TV. Só que o detalhe, são dívidas que o casal tinha e eles foram despejados. A mansão ficou destruída. Eles devem mais de R$ 3 milhões. A propriedade foi entregue com vários ambientes e móveis, inclusive a fachada destruída pelos artistas. Agora, a briga da proprietária é para conseguir uma indenização de reparação de danos na justiça. Hoje, a casa de luxo não lembra mais o requinte de anos atrás. Hoje, a casa de luxo não lembra mais o que a gente não lembra mais o que a gente não lembra. A gente não lembra mais o que a gente não lembra.